Eu nunca, na minha vida, jamais, eu vou levantar da cama sem visualizar o meu sonho. Vamos imaginar que essa aqui é a casa, que pode ser um carro, pode ser o faturamento da minha empresa, pode ser o resultado e o sonho que eu tenho de sucesso. Se eu quero ter sucesso, sucesso vibra numa frequência. Se eu quero trocar de carro, o carro vibra numa frequência, a casa numa frequência. Eu preciso estar na mesma frequência pra que eu possa matralizar aquilo. Então volta pra tua vida. Você tá ali vibrando numa frequência de escassez, uma frequência de falta. E o que gera a frequência de escassez? A reclamação, o julgamento, a vitimização e a ansiedade. Nossa. Ponto. Então se eu estou na reclamação, no julgamento, na vitimização... Porque a gente, as pessoas acham, né, que atrair os sonhos, cocriar os sonhos, manifestar a realidade, conseguir aquilo que nós tanto queremos, existe uma única forma, que é fechar os olhos e visualizar os nossos sonhos. E existem muitas formas de potencializar isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse podcast. Mas primeiro vamos entender, né? Eu até usei vários termos pra que quem está nos assistindo, nos ouvindo, possa compreender o que é a cocriação. Porque a pessoa fica assim, mas o que ela tá falando? O que é cocriar, né? Cocriar é o nosso direito, digamos assim, nosso manifesto de criadores da realidade. Mas por que cocriador da realidade? Porque existe um criador de tudo. E o criador de tudo pode ser Deus, né? Se é assim que eu fui educada, criada, ensinada. Pode ser Jesus, pode ser universo, pode ser a fonte, mente superior em psicologia. Então existem vários termos, mas existe um criador de tudo, Deus. E se ele é o criador de todo o universo, né? A natureza, o ser humano, as galáxias, o universo. Quem nós somos? Nós somos os co-autores. O co-criador. Criador, ele criou tudo. E dentro desse tudo, a minha intenção, o meu desejo, a minha listinha de sonhos, o meu quadro dos sonhos, são... É a minha parte de co-autor. Lá na minha listinha de sonhos, vamos pegar o teu exemplo, né? Existem infinitas casas pra eu morar. O meu sonho da minha casa, né? Da casa dos meus sonhos. Mas eu tenho direito a todas as casas. Porque Deus criou tudo. Me deu o direito a tudo. Mas de repente eu fui lá e escolhi uma foto. Essa foto, daquilo que eu imagino e sonho, é a minha co-autoria na minha vida. Uau, agora eu entendi. Então, se eu convidasse a Pathy... Pathy, eu tenho uma ideia de escrever um livro. Você escreve junto comigo? Eu sou escritora. Pathy, co-autora. E assim é com o universo. Deus é o escritor, é o criador. E nós, co-autores. Como co-autores. Qual é a parte que eu estou escrevendo no livro da minha vida? É o relacionamento que eu quero ter. É a casa que eu quero ter. É o carro dos meus sonhos. Então, essa é a minha parte como co-autor. Mas eu também co-crio o fracasso, a falência, a angústia, a escassez, o medo. Porque eu estou criando o tempo todo. E o que cria a realidade é o meu sentimento negativo, minha frequência negativa e minha frequência positiva. Para eu diferenciar o que eu vou materializar na minha vida, Deus me deu livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio vai fazer com que eu acorde de manhã e eu escolher vibrar negativo. Mas o que me fez vibrar negativo foi, porque eu quero viver uma vida ruim, minha falta de consciência. Minha falta de autoconhecimento. A falta de assistir podcast, ler livros, estudar sobre o autoconhecimento. E se eu não tenho esse conhecimento, eu acabo vibrando, sentindo, reclamando, julgando. Passo o dia inteiro negativa. Eu vou ter uma vida negativa. Então, a co-criação faz com que eu tenha consciência de que eu sou um criador da realidade. E que eu posso manifestar, materializar a vida que eu desejo. Que é o quê? Aquela minha listinha de metas, aquela minha listinha de sonhos. Então, dando uma introdução para a pessoa compreender. Aí no teu negócio, qual que é a meta de faturamento para a tua empresa? Qual que é a meta do teu negócio de clientes, faturamento, onde você quer chegar, quem você quer ser. Eu tenho minha meta como empresa e minha meta pessoal. Então, dentro disso, os resultados do meu negócio também vão depender daquilo que eu vibro. Daquilo que eu intenciono para o meu negócio. Então, quais são as formas que eu tenho de tornar o que está aqui dentro da minha mente realidade? A que todo mundo conhece. O mundo inteiro conhece. Pensamento. Então, ah, estou pensando naquilo que eu quero. E eu vou pensar na vida dos meus sonhos. Mas e por que esse pensamento não acontece? Porque eu estou sentindo contrário. Olha só que interessante um bingo. Porque depois eu não vou explicar como co-criar. Eu vou só dar formas, né? Presta atenção. É, eu vou só dar as formas. Eu não estou ensinando a co-criar, que daí é diferente. Mas olha que interessante. Como a pergunta é fácil de entender. Vamos imaginar essa casa maravilhosa que você mora como nosso exemplo. Que é a casa mais linda que eu já vi na vida. É linda mesmo. Uma vibração de prosperidade incrível. Essa casa é uma casa muito próspera. É uma casa muito bonita. É uma casa que tem uma vibração de riqueza, de abundância. Então, essa casa, a casa dos meus sonhos, ela vibra numa frequência. Pensa aí na casa dos seus sonhos. A casa dos seus sonhos, ela está vibrando numa frequência. E é lógico que essa frequência é de riqueza e de abundância. Não importa se é uma casa igual da Patrícia ou uma casa melhor do que aquela que eu tenho. Mas ser melhor do que aquela que eu tenho e isso passa a ser o meu sonho, é uma casa próspera. Essa casa está vibrando na prosperidade. Vamos imaginar que essa aqui é a casa. Que pode ser um carro, pode ser o faturamento da minha empresa, pode ser o resultado e o sonho que eu tenho de sucesso. Se eu quero ter sucesso, sucesso vibra numa frequência. Se eu quero trocar de carro, o carro vibra numa frequência. A casa, numa frequência. Eu preciso estar na mesma frequência pra que eu possa matralizar aquilo. Então, volta pra tua vida. Você está ali vibrando numa frequência de escassez. Uma frequência de falta. E o que gera a frequência de escassez? A reclamação, o julgamento, a vitimização e a ansiedade. Nossa. Ponto. Então, se eu estou na reclamação, no julgamento, na vitimização, eu vibro falta, pobreza e escassez. Qual é o resultado no final do mês da minha empresa? Então, aqui estão os meus sonhos. Empresta aí a tua. Aqui está a vida dos meus sonhos. E aqui estou eu. Vibrando na falta. E essas frequências, elas nunca vão se encontrar. Entendeu? Então, o que eu preciso fazer? Se meu sonho está aqui, eu preciso elevar a minha frequência. E as duas coisas precisam vibrar na mesma vibração. Semelhante, atrai semelhante. Então, eu cocrio aquilo que eu quero? Não. Eu cocrio quem eu sou. Eu cocrio mais, eu materializo, eu atraio. Vamos usar vários termos. Quem eu sou. Eu quero ter riqueza, mas eu sou escassez. Logo, eu só cocrio mais escassez. Mais falta. E aí, eu estou aqui lutando. Fazendo tudo o que me ensinam para ter um resultado melhor no final do mês da minha empresa. Para alcançar o faturamento, as vendas, a minha meta, os meus resultados. Porém, emocionalmente, a minha frequência é de falta. É de reclamação, é de julgamento, é de culpa, é de ódio, de ansiedade. Então, primeiro entender aonde eu preciso vibrar. A partir do momento que eu entendi que eu tenho que elevar minha frequência, que é sair da frequência negativa, existem muitas formas de materializar o meu sonho. Agora chegamos no ponto. Uau. Aí chegamos então. O que eu posso fazer? Eu posso visualizar o meu sonho. Esse é o primeiro, Elaine? Eu não tenho uma hierarquia. Para falar a verdade, eu vou falar aqueles que me vêm à cabeça. Tá ótimo. Porque são quantos? 365 mapeados por mim ao longo da minha carreira. E detalhe, a gente vai dar um spoiler aqui, né, Elaine? Porque é o novo livro. Pronto. O novo livro da Elaine chama 365 Formas Diferentes de Materializar, ou seja, cocriar a realidade. Então vamos lá. Pensamento todo mundo conhece. Nesse episódio, a gente vai falar das 10 que ela vai trazer para você aqui. Mas inclusive, se você está chegando agora e você já conhece a Elaine ou está conhecendo agora, o mais importante é, tem um episódio que conta a trajetória empreendedora da Elaine, que a gente gravou, na verdade, ela inaugurou o podcast Ela Sonha e Ela Faz em janeiro de 2022, com um episódio que é fantástico. E logo depois desse daqui, eu, se fosse você, não perdia. Já clicava aqui embaixo na descrição desse episódio e corria para assistir mais da história dela. Porque agora, com nove livros best-seller, com dois livros... Olha, eu dando mais spoiler. Tem esse livro e tem outro ainda esse ano. Tem evento esse ano. Então, assim, realmente é uma pessoa que não só fala sobre sucesso, mas ela vive o sucesso. E hoje, nesse episódio, para você que é empreendedora, para você que tem o seu negócio, está querendo começar, para você que está ali ainda brigando com a sua própria crença de ah, eu não posso, eu não consigo, eu não devo, esse episódio é para você. Já coloca aí o seu caderninho em mãos, a sua canetinha em mãos, porque vai aprender demais. Já começamos a falar do que é cocriação. Você já deu uma aula para a gente aqui. Agora você já chegou na primeira estratégia de cocriar, que é a visualização. Vamos falar disso? Vamos lá. Então, a partir do momento que ela entendeu que ela vai materializar, que ela tem que elevar a frequência para vibrar na mesma frequência do sonho dela, aí existem muitas formas, que são formas incríveis. E essas formas, por que elas existem? Que são formas, eu vou usar esse termo de novo, são formas que eu tenho de, a todo momento, enganar o meu cérebro. Por que enganar o meu cérebro? Porque quem materializa os nossos sonhos é a mente inconsciente. Então, todas essas formas, que a pessoa não precisa entender a neurociência por trás da reprogramação mental, mas essas estratégias, elas estão ali para que eu possa enganar o meu inconsciente, convencê-lo que aquilo que eu quero, eu consigo realizar. Por quê? Porque ela vai chegar, ela vai pensar assim, ah, eu quero um carro. O que que a mente vai falar para ela? Que burra que você é, você é uma pobre coitada, você nunca vai trocar de carro. A mente vai falar isso. Porque esse é o inconsciente, por isso que existe a reprogramação mental. Por isso algumas pessoas conseguem e outras não. Então, essas formas, a todo momento, eu mudando o estímulo do meu cérebro para cocriar, para materializar o meu sonho, eu vou ter mais chance de tornar aquilo que eu quero realidade. Porque a função da mente subconsciente, que é a mesma inconsciente, é, a todo momento, ser um filtro. E esse filtro vai barrar. Por quê? Porque eu tenho uma crença dentro de mim, que é não merecimento. E aí vem o filtro. Então, eu estou a todo momento tentando burlar, enganar esse filtro. Então, uma delas, por exemplo, o pensamento. Mas o pensamento é muito óbvio. Então, o que que eu posso utilizar de potencializador? Eu posso utilizar uma visualização no qual eu aproximo e afasto de mim essa imagem. Eu estou vendo aqui o meu sonho, mas eu posso afastar o meu sonho e aproximar ele de volta. Como se ele estivesse tão grande na minha frente, que para poder olhar para o meu sonho, eu tenho que dar um passo para trás, porque ele está aqui. É engraçado que ao eu dar o exemplo, eu já me sinto sufocada pelo meu sonho. Imagina ali o teu sonho. Fecha o olho, imagina ele bem aqui, ó. Se você não tem um sufoco na respiração, porque ele está muito grande na tua frente. Percebeu como muda o estímulo do corpo? Porque eu coloquei ele tão grande aqui… Tão pertinho. Isso, que até a minha respiração muda. Olha o estímulo que a gente deu para o cérebro. Então, essa é uma técnica simples, que pode ser potencializada muito mais. Segunda forma. A segunda forma é antes de dormir. E a terceira, ao acordar. E por quê? Porque aí cada forma tem uma explicação científica. Porque quando eu vou dormir, nesse momento, eu estou em ciclo de onda cerebral beta. Quando eu vou dormir, eu começo silenciar, acalmar. Eu vou para alfa e eu vou para teta. E depois em sono profundo delta. Se eu adormeço pensando no meu sonho, eu entro num looping do universo onde ele fica no eco. Imagina que eu adormeço falando, eu sou rica. Eu sou rica. E de repente eu dormi. O eco fica, eu sou rica. Programando o inconsciente, a prosperidade. Então, eu poderia dar uma aula só sobre esse tema. Vamos lá. Antes de dormir, por quê? Eu não posso adormecer sem estar pensando nos meus sonhos. Não posso. Eu preciso ir dormir, imaginando o meu sonho. E de preferência, eu coloco um potencializador. Eu falo, eu sou rica. Ou então, eu sou amada. Ou então, eu sou saudável. Eu sou bem sucedida. O que é o meu eu sou? Legal. Antes de dormir, por quê? Aí tem um segredo de cocriação. Nossa, adoro. O segredo é, em que ciclo de onda cerebral é o solo da cocriação? Teta. Delta. Então, por isso que é uma forma. Por isso que o adormecer, porque naquele momento, o que acontece? Literalmente, eu quero dar aula, né? O consciente é quem bloqueia o sonho. Sim. O consciente, quando eu vou dormir, ele é isolado. Ele dorme. O inconsciente, não. Ele trabalha 24 horas por dia. Por isso que eu sou uma tera... Por isso que existe a terapia do inconsciente. Eu formo terapeutas do sono. Eu formo terapeutas que reprogramam a mente dos seus pacientes dormindo. Por que é possível? Porque o inconsciente não dorme. Então, aqui eu coloquei nele, enquanto eu durmo, o meu sonho. Agora, terceira. Quando eu acordo. Aí, quando eu acordo, aí é muito poderoso. É tão poderoso, Paty, que eu, já que está aqui ouvindo, eu, diante da profissão que eu tenho como treinadora mental, uma especialista em cocriadores milionários, eu nunca, na minha vida, jamais, eu vou levantar da cama sem visualizar o meu sonho. Não me interessa. Hoje de manhã, eu acordei assim, meu Deus! Eu acordei às oito e eu tinha marcado às oito no salão. Não me interessa se eu estava atrasado. Eu fiquei cinco minutos visualizando o meu sonho, mas eu não levantei dali. Quando você acorda, é a hora que você digita no GPS do universo pra onde o destino, pra onde você vai ir? Qual que é o destino do teu Uber durante o dia? Pra onde o Uber vai te levar? Pra onde o universo está te levando? Pra onde ele vai te levar? A energia do dia vai ser colocada aonde? Uau! Então, quando eu acordo, eu estou no ciclo de onda cerebral. Eu estou dormindo. Se eu estou dormindo, eu estou num ciclo de onda cerebral lenta. E aí eu fui pro banheiro e eu já comecei a aumentar. E agora eu já sei, meu Deus do céu, meu Uber e meu Deus do céu. Isso é beta. Beta é estado de alerta. Mas quando eu acordei, eu estou lá em teta. Eu estou em alfa. E eu estou voltando. Então, significa que eu estou fazendo o contrário. Então, eu acordei e eu ainda estou em alfa. Eu ainda estou em teta. Então, ali eu coloco o meu sonho porque o consciente é o beta. Sabe quando você acorda e você pensa, onde é que eu estou? Meu Deus do céu. Sabe aquela coisa de, será que eu estou na outra casa? Porque eu troco de casa o tempo todo e eu acordo achando que eu estou em São Paulo. Eu já estou em Caxias. Eu estou na chácara. Por que você não sabe onde você está? Quem sabe onde você está? É o consciente. O consciente não voltou ainda. Não acoplou, metaforicamente falando. Eu estou... O subconsciente está aberto. O inconsciente está aberto para qualquer programação que eu quiser colocar. Bingo. Incrível. É extraordinário. Então, quando eu acordo, né? Beleza. Terceira. Eu não vou saber a ordem, tá? Mas a gente está contando. Está tudo bem. Não é a ordem. É, exato. Para você poder ter a sensação de que existem muitas formas de cocriar. Outra forma de cocriar incrível, seguindo essa rotina, tá? Enquanto eu escovo os dentes. E aí, por que enquanto eu escovo os dentes? Porque quem está escovando o dente? O inconsciente. O consciente. O consciente? Porque o consciente sabe o que tem que fazer. Ele é a razão. Mesmo que esteja no automático? Mesmo, é automático. Exato. Mas ele que sabe que eu tenho que escovar o dente. Então, se eu estou escovando o dente, é meu automático. Mas eu entendi. Uma linha de pensamento é essa que você falou. Mas aqui, quem está escovando o dente? Quem sabe que eu tenho que escovar o dente, fazer xixi, tomar o banho e me arrumar? Já é minha mente consciente. Enquanto eu escovo os dentes, toda a minha mente está focada no que tem que ser feito. Então, o inconsciente está aberto de novo. Então, gente, quando eu falo inconsciente, é a mesma coisa subconsciente. Na linha da psicanálise, da psicologia, é a mesma coisa. Por ter que fazer essa... É, porque eu... Ah, quem vem de Bob Proctor, de linhas de treinadores, vai falar subconsciente. Mas é a mesma coisa. Nós que viemos da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, é inconsciente. In e sub é a mesma coisa na psicanálise. Só há essa separação em algumas linhas de estudo, mas vai dar no mesmo lugar. Então, quando eu falo inconsciente, aqui no nosso vocabulário, é a mesma mente subconsciente. Então, o consciente está escovando o dente, significa que se eu lembrar, enquanto eu escovo os dentes, de pensar no meu sonho, porque dá um tilt no cérebro. Como é que eu vou escovar o dente e pensar em algo? Hum, faz sentido. Fez total sentido, porque realmente eu não consigo pensar em algo quando eu estou escovando. E se eu estiver pensando, eu estou num automático. Eu não estou conscientemente pensando naquilo que eu quero. Eu não estou conscientemente com a minha vida. Tipo para a sua mãe.